Fala galera, tudo bem? Aqui mais um vídeo pro canal Trazendo a ver aqui galera de Minecraft a série galera do mundo fantástico E que galera Hoje o episódio de hoje a gente vai atrás De De negócio de Pólvora de fogo Que pra quem não sabe É aquele negócio que aquele bicho Não esqueci o nome dele Dropa e vamos atrás dele no Nether Vamos entrar na colina E bora lá Fui Construindo terreno Terreno Eita Eita Aqui de novo Meu Deus Tá Galera, você não sabe mano Eu tenho o porta Ah, eu tenho que destruir o portal de lá É mesmo galera Eu tenho que destruir o portal de lá Então vamos fazer isso, vamos Agora Eu tenho que destruir o portal de lá Eu tenho que destruir o portal de lá Aí sim eu vou conseguir O outro portal Bom Que bom que aqui É o mundo onde eu montei É o mundo onde eu montei inventário Então tem uma possibilidade de eu fazer Como é o nome Assim É É Um negócio Um negócio de construção Como diz Aí Bom, se vocês tiverem me xingando Quando eu estiver fazendo Eu não sou bom em construção Eu não sou bom assim Vocês vão ver minhas habilidades de construção Eu vou tentar fazer elas gigantes É Mas o problema é a pedra Pedra e madeira é difícil Eu tenho que pegar uma boa quantidade Eu tenho que pegar uma boa quantidade Pra fazer alguma coisa boa Tá bugando impressão só minha Você tá bugando Ah, tá vendo que tá bugando Bom, eu já destruí aqui Eu vou dar barra aqui Rapidão Rapidão né galera Rapidec Sempre tem aquele barra aqui Maroto Barra aqui Bom, e no meu mundo de construção galera Não vai ter manter inventário Pra felicidade de muito E pra minha tristeza Tristeza Porque eu só jogo de barra aqui É porque eu não É um saco sair de algum lugar Tá velho E aí pra você encontrar o mundo Só no criativo E é muito chato Por isso que ele tem um negócio Não, não é só no criativo né Uma pessoa igual a eu Não é só no criativo Porque eu sou um gênio Meia Calma ali Calma amigos Calma amigos Calma 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 Não é brincadeira É brincadeira Eu vou te matar Matei Depois eu vou atrás de eu Tá comer Pra dropar mel Que aí depois eu vou precisar Pelo menos eu acho Esse, esse, esse Depois eu quero atrás de uma rapola É brincadeira É brincadeira Pô Não era que eu te fiz aquela Comer Agora eu tava com o meu É mas é a voz Eu fiz minha bosta Parkour Omitei Informático Amor Calma Podemos conversar Podemos conversar Podemos Conversar Podemos Não podemos Se não é meu amigo Certo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Olha Eu mitei agora Sem querer Que bom pra pegar Experiência Pera aí Que tem um bocado aqui Mano A gente pode conversar Na legalzinha Bell Calma bom galera eu vou bom a gente já fez o portal já estamos aqui aí depois no próximo vídeo vai atrás da cozinha vai atrás do lugar pra gente conseguir o fogo eu me esqueci o nome de tudo galera me desculpa me desculpa não é no bici galera esquecimento mesmo é fire blaze sim verdade ai eu me esqueço mano se você gostar do vídeo já sabe quem já esquece a aula oi galera peraí que eu não vou terminar o vídeo agora não vou terminar o vídeo agora com a felicidade de 11 vai ficar muito longo pelo menos eu acho peraí não me mata não bora ser amigo pode pôr um arco esse arco deve ter pouca coisa quebrar eu sabia esses arco assim comprar na feira com certeza ele comprou na feira certeza vai ficar aqui fora o meu arco é bem arboladão pelo menos eu acho que nem sei que eu tenho arco então olha o rinocélio olha ali o amigo e o amigo como você faz isso com o seu amigo ah o arco voltou sai daqui arco foi pra essa madeira tô pegando a madeira peraí 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 não levem na maldade por favor bom a gente vai fazer uma ca... a gente vai fazer uma casa galera disso no outro mundo eu to pensando se você deixa aí nos comentários que você quer que eu passe uma casa na caverna no mundo normal ou aqui sim ou aqui galera com essa madeira aqui e com a madeira azul que eu vou pegar galera que eu vou atender um negócio aí deixa nos comentários se você quer que eu passe casa onde? na caverna aqui ou no mundo normal? se eu fosse eu ia colocar no mundo normal ou no mundo normal na caverna calma calma podemos ser amigos vou morrer calma a gente vai conversar na boa eu me esqueci de trazer fuor ou me esqueci de trazer ouro mas a gente pode ser amigos vamos ser amigos? não sei se vocês vão ser meus irmãos como é que antes engraçado que eu peço para os caras não me matarem e matarem os caras um aleatório mano espera aqui vai ai ta vendo? aqui tem repulsão sabia porque o cara voou longe o cara o maluco voou longe bom galera eu peço na metade do vídeo já sabe que a gente vai se inscrever e eu já fui oi oi